Coxinhas do Mário 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 Marô, ia, ia, abracei o marô, ia, ia E vi você chegar, e vi você chegar Na beira do mar, em noite de lua cheia A sereia do mar, ilumina a prainteira Na beira do mar, em noite de lua cheia A sereia do mar, ilumina a prainteira Coxinhas do mar, eu trouxe, coxinhas do mar, eu trouxe Pra te dar, oh ia, ia, pra te dar Coxinhas do mar, eu trouxe, coxinhas do mar, eu trouxe Pra te dar, oh ia, ia, pra te dar Tchau